Fátima Bertoldo tem 48 anos. Ela passou 16 anos em Anápolis, em Goiás, após se casar. Porém, no último ano, o marido a abandonou. Sem parentes por lá, ela voltou à Rolândia. Aqui, a mesma chegou no final de 2014, somente com as roupas. Fátima está hospedada na casa de uma de suas irmãs, mas irá se mudar. Sua irmã alugou uma casa para ela no Conjunto Horácio Cabral e irá pagar os primeiros aluguéis, até que ela se estabilize. Mas a família não tem condições de comprar a mobília da casa e ela pede ajuda. Então, eu morava aqui, né? Eu morei aqui até meus 30 anos. Aí eu me casei e mudei para Belo Horizonte. Depois de Belo Horizonte, mudei para Goiás. E lá em Goiás, o meu marido arrumou outra pessoa e me deixou. Aí eu tive que voltar para a Rolândia. Ou seja, você tem familiares aqui. Eu tenho familiares aqui. Então, para mim, ficou difícil, porque lá em Goiás eu não tinha familiares nenhum. Não tinha como me manter lá, o marido perturbando a cabeça. Aí eu precisei voltar para perto da família, perto da mãe, essas coisas assim. Bom, e aqui em Rolândia, como você tem se mantido até este momento? Aí eu fiquei um pouco na casa de uma irmã minha que mora em Cambé. Aí agora eu estou aqui em Rolândia na casa da outra minha irmã. Só que quando a gente, assim, tem a gente casa e a gente tem o cantinho da gente, fica difícil a gente morar, assim, junto com outras pessoas. Então, eu queria, assim, poder andar com as minhas próprias pernas. E aí, então, minha irmã alugou uma casa para mim. Então, eu vou morar sozinha e eu estou precisando de alguma ajuda de alguém, se puder me ajudar. Ou seja, essa casa aqui que nós estamos, a gente percebe que ela está vazia. Ela foi alugada pela sua irmã para você morar. Minha irmã está me dando uma ajuda, ela alugou essa casa. Só que daí eu trouxe só a roupa do corpo, né? Eu vim só com a roupa do corpo e, assim, algumas roupas de uso, assim, que a gente usa na casa. E móveis eu não tenho nenhum. Então, eu vim aqui no programa, né? Para pedir para ver se o pessoal pode me ajudar com os móveis, essas coisas básicas de casa. A casa está com mato alto e já há muito tempo estava vazia. Porém, parentes e amigos irão limpar o terreno e arrumar o local, para que Fátima possa se mudar o quanto antes. A casa tem quatro cômodos, dois quartos pequenos, sala, cozinha e banheiro. E ela precisa de todo tipo de móvel. A única coisa que ela possui é uma cama. Eu só tenho cama, só. Uma cama de solteiro. Aí, precisaria de quase praticamente tudo, né? E como que você se vê aqui em Rolândia, nessa nova etapa da sua vida, nessa nova fase? É meio complicado, né? Porque todo recomeço é difícil. Mas, eu acho que vai dar certo. Inclusive, eu até quero falar, né? Para quem estiver assistindo, que eu também estou aberta a empregos, né? Eu estou procurando emprego também. Se alguém se interessar, eu já trabalhei em panificador, eu já trabalhei em gráfica, já trabalhei em fábrica de etiqueta. Sim, eu trabalhei em vários lugares. E eu estou disponível também a trabalhar. Então, se alguém puder arrumar emprego também, eu fico agradecida. Para quem quiser realizar doações, pode entrar em contato pelo telefone 9834-3784 e falar com Inês. Fátima agradece, desde já, os que puderem colaborar. Desde já eu vou agradecendo, né? E quem puder me ajudar, eu fico muito agradecida. E que Deus recompense a todos que puderem me ajudar. E que Deus recompense a todos que puderem me ajudar.